E aí Só falta ele Ih, viado, você não pode ir com nós não, mano Tem nenhum? É Por quê? Você sai da dread, cara Caralho, como assim? Nunca fui de nenhuma bird aqui, não Ai, caralho Caralho, viado, viado Vocês fizeram isso, velho Ai, que maldade, cara Isso não se faz Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Tíbia Blackjack Aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game Hilo Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz O que ele já jogou Nossa, velho Nossa, velho Nossa, que ideia de idiota que eu tive de vir É, eu ia ir lá pelo coisa, mas aí... Nossa, eu morri também Eu falei que eu não queria ir, cara Vocês ficam insistindo Nossa, velho Eu não acredito nisso Atenção, mãos ao alto Você está sendo acusado de homicídio guloso Quando tem a intenção de mamar Você tem o direito de ficar calado Boa tarde Aceno, bobo Boa tarde Boa tarde Trolei Ai, que isso, cara? Ai, que isso, cara? Morri, velho Vai, Tomano Vai Vai E aí Tchau, tiver Tá, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não tem como, não tem como. Tá, desce, solta, solta, cara, é bugger, não, é bugger do Tiggo, eu acho. É bugger do Tiggo, tá, 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 tá. Bem action time. Meu coração tá batendo, caralho, morri. Ah, bigodei. Ah, fui de bigode. Ah, man, bigode, bigode. Tá, vamos lá. eu estou logo por favor eu estou te disse ação não vou me pegar um monte de atividade vou te ver vai vou te ver o que eu vou te ver ou o que eu estou te ver Disable... Ah, o que mais? Disable... Digestion... Blind... O que mais que faltou? Blind... Digestion... Disable... Acho que acabou. Não, falta um. Por parte... Faltou um. Que blind... Digestion... Acid... É... Peguei um montão de achievement agora, que lindo. 50 de cada uma. Deixa eu só ver, ó... Quantos pontos eu fui agora? 884! Ai, que belezinha! Poupa, linda! Eita miséria! Nossa, fodeu! Moço! Oi! Ai! Não, fico com isso! Nossa, meu padre! Morri! Ei, deu tempo não. Morreu, gás, morreu. Cara, não... Não faz isso, esses viados. Eeeeee, vamos de vez. Ai... Ai! 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 Ui, meu Deus do céu. Tomei não, brother, tomei não Como é que eu vou tomar Delet, que eu só fico morrendo Não tem nada pra me curar aqui, como é que eu vou tomar Delet Fala aí, Neg Fala, responda Fala, responda Fala, responda Fala pelo follow aí, Eduardo E aí, Salazar, o que aconteceu, Salazar? Tô safe, tô safe, nem fudendo Pega porra Tô puxando pro sul, vem pro sul, vem pro sul Joga lá em cima, joga lá em cima Lá em cima da casa, vai, sobe lá Pegaram? Para, para de puxar, pega, pega Pegaram tudo? Boa, 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 boa Caralho, foi deletado mesmo, velho Vou falar agora com o NPC, calma aí Proof Oh meu Deus Yes Foi Afei É, mas o meu aqui, Breno, não regenerou a vida, né? Sei lá aí, seu louco, era essa a surpresa Era essa, né? Não é pra regenerar, é essa mesmo Pronto Opa, caiu, pois é azul Deptigali Eu peguei uma x-plant Eu peguei uma x-plant Tchau, tchau, tchau Ah, não há problema! Ah! Cane? Cane? Transcrição e Legendas Pedro Negri